Tem a Rádio Nas Rafa e estamos aqui em Aparecido. Vamos mais ouvir mais um romeiro que hoje está aqui na Basília. Eu estou ao lado do Sr. João Silva e gostaria de saber de onde o senhor é. Eu sou de Tremepé, perto de Taubaté. Eu recebi uma graça, eu fiquei paralítico do pescoço para baixo e recebi uma graça de Nossa Senhora Aparecida. Hoje eu estou andando quase 100% bom. Como é que foi, o que realmente aconteceu, que acabou o senhor ficando paralítico? Foi um vírus na medula que eu tive. Esse vírus eu tive e médico nenhum conseguiu achar esse vírus na medula. Graças a Deus eu fiz a pedida à Nossa Senhora e hoje eu estou 100% bom. Há quanto tempo isso aconteceu? Faz uns 5 anos mais ou menos. Para a Rádio Nas Rafa, repórter Hélio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.